Valeu, falou. Mais robô, hein. Ó o robô aí, vindo aí. Caralho, me deu um hit kill, velho. Ih, em mim também. Só foge, só foge. Mano, tem que usar o poder, tô falando. Me revive aqui. E habilita o 3 que desabilitou, hein. Pega o robô. Ó o robô vindo aí, eu tô sem munição. Tirei. Vai logo. Eu tive que usar o secundário pra matar os robôs, velho. Valeu, valeu, valeu. Nem tenho que gastar o poder agora. Vou deixar pra quando vier esses kamikazes aí. Ah, olha... Por que que não tem pulo duplo, velho? É, pelo menos, tá morrendo rápido, né, velho? Ó, mas... Olha o gráfico, olha o gráfico, que foda. Olha o gráfico, olha o gráfico, que foda. É, olha o gráfico, olha o gráfico. Consigo subir, gente. Olha, tem robô de vira correndo aqui, tem robô correndo aqui. Agora foi. Nossa. Boa. Parecendo um kamikaze aí, ó. Caralho, esse aí resolveu atirar, mano. Tem que ler um shot, um kill, cara. Ela é. Nossa, tem muito robô lá na direita. Nossa. Puxa o Nick Leiter. Desativei tudo, desativei tudo. Atira em geral. Atira em geral, mata logo. Ativote tudo. Nossa, caiu um container só. Ah, isso aqui era um robô, mano. Ele tava seguindo o mesmo caminho que a gente. Fica puta. Entendi. O galo de kamikaze aí, velho. Vocês tão dando a cara direto, hein. Cuidado. Ah, pegaram minhas balas, velho. Ah, caiu, caiu. Ih, alguém caiu. Me dando de trás, pode ter sido explosão. Bora. Caralho. Só seguir, só seguir o fluxo. Quase que eu pulei mais do que deveria. Adivitei tudo, vai. Ah, meu Deus. Tomei uma porrada. Tomei uma porrada de soldadinho. Calma. Oi. Oi. Tinha uns kamikazes descendo pra pegar vocês aí, velho. Não deve demorar. Tomei vivendo colono. Cara, eu tô só de Aniquilator. E tá excelente, gente. Gente. Mano, nessa porra aqui eu vou upar a menor hora até o limite, velho. Muito bicho pra matar, velho. Ai, droga. Errei o poder. Nossa. Olha lá. Olha que coisa aérea. Ah, tem talon, tem talon. Tô controlando um carro. Tem talon até o talon, hein. Vambora, não fica muito tempo parado não que tá dando dano pra caralho de trás aí, velho. Isso não é coisa a sua. Deixa a barra do espaço apertado. Eu te controlo, meu querido. Deixa o pulo apertado. Chegando, tô chegando. Eita. Eita. Vai pra cá, caralho. Eu ia pro caminho errado. Quase caí, viado. Tu tá bem, tu tá bem pra esquerdinha. Eu tô meio surpreso, né? Tu tá vendo que você não caiu ainda? Tem algo errado. Meus sistemas estão desligando. É a infecção. Taylor está sobrecarregando. Está causando vazamento para os outros hospedeiros. Não desista. Você precisa lutar. Fica comigo. Segue ele que o bicho tá pegando. É muita viajandagem, gente. O que isso tem a ver com o Black Cops? Achei ele. Achei ele. Em uma oficina móvel subindo. Ah, senão. Achei que era colecionável. Oh, cuidado que tem bicho pra caralho, hein. Aperta três aí que eu acho que desligou. Eita porra, muito robô. Olha. Já tomei um socão no meio de fora. Tô matando ele daqui. Tô matando ele daqui. Nossa, desativei o robô no último instante aqui. Me salva aqui. Mas você não quer fazer isso, não é, Jacobi? Tudo bem. Só precisa relaxar. Feche os olhos. Esta congelada. Desmunição. Mano, três não tá funcionando. Nossa, o one shot 2kg, velho. Abaca. Matei o cara e morri. Como isso? Ah, agora tá. Matos retos aí que eu tô revivendo o colombo. Desmunição. Desmunição. Colocou toda a aliança do Acordo Islou em perigo. E pra quê? Você ao menos sabe. Você faz ideia. Olha os caras do socão aí. Cuidado, hein. Você está sendo usado. Todos estamos. Não consegue ver. Tem gente atirando de nós de trás. Atira atrás, gente. Se eu souber, não roubou atrás. Morria atrás. Somos maionetes. Atores se encenando. Você matou o robô ou matou, né? Matei, obviamente. Eu sou um vilão. Nossa, eu não acerto isso, mas ele me acerta. Ó, tem uma porrada descendo a ponte lá atrás. Tem voador, tem o caralho. Tem talon, racha. Quebra tudo. Aí que tem reps também. Vai merda, calma aí. Vou dar uma subidinha. Ah, tem um colecionável aqui. Pode subir, pode subir. Eles passaram por um colecionável. Passou. Pega o console aqui. Pega o console aqui. Ok. O que aconteceu? O Taylor tá fudendo com as comunicações. Ele se move no telhado. Parece estar comandando uma nave remotamente. Não podemos deixá-lo sair da torre. Ah, merda. Droga. Tem muitos deles. Você tem que descer, Luz. Estou indo atrás do Taylor. Talon, não faça isso. Nós podemos parar com isso. Podemos tirar essas coisas nas nossas cabeças. O Taylor controla a nave-mãe, né, velho? Fudeu. Tem que dar dano na nave. Tem lá um tiraí? Não. Não. Então tem que vir aqui atirar, velho. São quatro locais de atirar. Meu Deus, ela explodiu o telhadinho. Fudeu. Fudeu. Deita aí no chão, mano. Tem munição. É, parou de dar dano. Mano, estou usando a Relator. Eu também estou usando a Relator. Não sei se dá mais dano. Acho que não deve estar tanto. E atirar com a arma normal vale mais a pena, na moral. Você deu um longo caminho pela frente. Tem um troféu aqui, ó. O que está acontecendo com você agora? Está no seu IND. Nossa Senhora, ela atirou muito míssel em mim do nada. Ai, 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 ai. Deve ter um launcher em algum lugar aqui, velho. Tem uma parada em cima de um antocolono lá, velho. Não é lá, eu tinha munição, meu Deus. Cara, esse bicho é muito grande, velho. Ih, eu tinha um pequeno probleminha. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Ah, não. Ah, o que houve? Matou ele direto, o bicho deve ter atirado em cima de novo. Não, 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 eu caí. Eu tinha que cair fora do mapa. Ai, que sustentou, viagem. Porra, esse aqui é foder a gente, velho. Você não sustentou, você não sustentou, né? Acontece. Pegue aquela minigun do arsenal móvel. Pegue aquela minigun do arsenal móvel. Onde fica isso, velho? O arsenal móvel. O arsenal móvel deve ser isso aqui, ó. Meu Deus. Ih, caralho, quebrou, quebrou, quebrou. Aqui, aqui, achei a minigun. Cadê a minigun? Achei, achei, achei os mísseis. Ai, com Deus. Ai, caí. Tô down, tô down dentro da casinha. Eu tô tentando sobrever. Não tem minigun aqui dentro. Vamos aí, raios. Vamos aí, raios. Só pra constar. Calma que eu já tô indo. Comecei a atirar. É, tem que usar esses mísseis aqui, velho. Pff. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai pra onde? Ué, você morreu? Entendi, vença o colô. Vai pra onde, mané? Eu tenho que salvar quem? Os dois. Os dois, vem pra cá. Não sai da casa não, sucede. Primeiro, o que tá... O resto tava muito morto. Eu não consegui salvar ele, cheguei aqui e caí. Eu caí lá do colônia, foi embora. Eu tô enviando arsenais móveis pra você. Onde é que é o lance do mísseis? É lá onde eu tava mesmo. É aqui, ó. Os mísseis são aqui, ó. A minigun, eu não sei. Achei aqui o lance. É, eu acho que minigun são esses mísseis aqui, na moral. Eu que deve estar zoado. Espera alocar, hein. É, aloquei já. Um e... Eu vou ir pra outra lá. Eu acho que é nessa aqui que tá a minigun. Aí, ó. Já foi uma já, ó. Nossa, era só dar dois tiros dessa porra. Achei a minigun. A gente tava... Peguei a minigun. Ah, meu querido. Ah, do outro lado lá já tá com um tiro também. Cadê ele? Você deu um longo caminho pela frente. Ó, tá vindo o Raps aí. Meu Deus, cai, cai no meio do Raps. Ai, fodeu. Caralho, colônia. O que você tá fazendo aí, cara? Tô morto. Ui, tomei do Raps. Bom, vocês vão ter que vir me buscar, porque eu tô quase morto. Calma aí, Achei, fica aí que eu vou. Me salva aqui, me salva aqui. O bicho voltou, o bichão voltou. Tô muito morto. Tô chegando, tô chegando, colônia. Ui, vou morrer, vou morrer. Quem vai morrer foi eu. Ah, tô. Boa, boa, boa. Tô com a minigun, tô com a minigun. Nossa. Nossa, você morreu muito o míssel. Em todo mundo. Salva a gente, colônia. Não, morreu todo mundo. Eu tô morto. Não, mas eu vou reviver. Ah, eu vou reviver sozinho, eu vou reviver sozinho. Calma, eu vou reviver sozinho. Então me revive, colônia, assim que nascer. Ai, não, é o raro. Ó, eu vou sair daqui. Eu não revivi sozinho. Só falta uma asa só. Eu não revivi. Atirei. Eu tô do lado de vocês, eu vou morrer do lado de vocês aqui. Ah, já. Matei, ó. Transcendental não tava sendo... Falta uma asa ainda. Pois é, mas eu loquei, dei o tiro e não aconteceu nada. Só que tá do outro lado. Ai, meu Deus, jogou coisa de nós. Não consigo locar nela. Ah, não, dá sim, dá sim. Cuidado que vai vir o Raps. Vai vir o Raps. Nossa, já veio, já veio, já veio. Nossa, eu já caí pro Raps. Ai, bolona. Vem, tá um pouco morto aí. Tô, eu tô chamando ele de supermínio. Tô vivendo, tô aí vivendo ele. Mata aí os que vierem. Ai, meu Deus. Cadê, cadê o bicho? Ah, tá sumido ainda. Nossa, tem muitos Cerberos. Muitos Cerberos lá embaixo. Calma aí, muitos Cerberos. Loca eles, loca eles. Tentar hackear um, calma aí. Não posso, não posso hackear eles por algum motivo. Loca aí, mata, loca aí, mata. Eu explodi a última. Boa, que boa. Deem um fora daí, lobo. Ah. Cain, estou preso. Cain, Hendrix. Abel, você está fora de si. Tem algo dentro de você. Está te controlando. Eu sei. Está crescendo. E quer todo mundo. Você pode resistir, Temer. Você pode resistir. Preciso tirar isto. Está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você conseguiu. Estamos a salvo. não é seguro. Não é seguro. Ainda está aqui. Hendrix. Não! Hendrix, o que você está fazendo? está no inferno. Deus, o que você está fazendo? Eu vou fazer. Eu vou fazer. E agora o Taylor. Todos mortos. Relatório! Taylor está em segurança? Ele está morto. Hendrix o matou. Ainda está morto. Ainda eu vou fazer. Ainda Hendrix, pra onde está indo? Imagine que está aí, com a floresta congelada. Aguentem firme, estou indo pra aí. Só aguentem firme, vamos tirá-los daí. Hendrix morreu. Estou muito ferido. Você precisa me consertar, Kane. Me colocar de volta na luta. Preciso impedir o Hendrix. Não importa como. Se continuar assim, não poderei estar com você. Este é o único jeito. Isso vai mudar você. E mais rápido do que imagina. Não tenho escolha. Tenho que fazer isto. Mas a sua vida anterior vai desaparecer. Eu sou assim, Rachel. Só... Não me esqueça. Não se esqueça de quem você era. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. O vilão, ele teve redenção e arrancou a coisinha, virou bonzinho. Aí o mocinho foi lá, matou o ex-vilão e virou o novo vilão. Aparentemente é isso. Aparentemente é isso. Entendi. O Hennix saiu do princípio, né? Vamos ver o que vai acontecer na última missão. O Hennix era o nosso cara fodão. Era o nosso queridão, cara. Ele tinha que ter atirado na nossa cabeça pra ficar maneiro mesmo. Entendi. Bom, missão terminada. Peguei dois colecionários de seis, velho. O Dr. Salim falando aqui. Vamos ver o que vai acontecer na última missão dessa porra louca, velho. Tô demorado. Tô pra outra safe house. É isso. Grande abraço. Até amanhã. Nóis. Não esqueçam, hein? Deixa as memórias tomar conta. Vamos ver tudo. Um freestyle. O que o cãere é? Eu não? Eu? OK? Ou? Je? Eu? Eu? Eu?